Você vai ver agora comigo um exemplo do que tem sido uma reclamação constante nos hospitais nesse tempo de pandemia de coronavírus, a falta de informação. Eu chamo a tua atenção para essa história, aliás, uma história incrível da Andresa. Ela tem 21 anos de idade, ela está grávida, mas a família dela não tem notícia da Andresa, não tem notícia do bebê, desde que deram entrada no hospital. Olha só, na porta do hospital, os parentes não podem entrar, eles ficam ali querendo alguma informação, ninguém fala nada, a família liga, por telefone eles respondem o seguinte, que não pode falar nada. A Fabíola Gadelha, a nossa repórter, ela foi lá em cima dessa história e vai contar para a gente agora o drama que essa família está vivendo, o drama que essa família está enfrentando. Você imagina, a menina está lá, olha o quartinho, todo pronto para receber a bebê. A Andresa está no hospital, foi para ganhar a bebê. A mãe que você viu aí que é a avó da criança, não tem notícia da filha, não tem notícia da Neto, uma situação desesperadora. E quem que a gente chama para resolver? A Fabíola Gadelha, a Fabíola Gadelha é carne de pescoço, ela vai para cima, briga pelos direitos das pessoas e vai trazer para a gente agora o resultado dessa história toda. Pode soltar. O que era para ser um momento de muita alegria, passou a ser um momento de angústia e de muitas dúvidas para uma família aqui de Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. O problema que essa família está enfrentando, muitas pessoas estão tendo que enfrentar, principalmente nesse momento de pandemia, onde devemos evitar ao máximo precisar ir ao hospital. Mas essa família não teve escolha, porque a Andresa de Souza, de 21 anos, grávida, teve que procurar o hospital porque sentiu contrações. E essa família estava ansiosa, esperando a chegada da bebê Helena Vitória. Mas agora, essa família está sem a Helena Vitória em casa e sem notícias, tanto da bebê quanto da Andresa. Ela deu entrada no hospital e depois disso, a família não teve mais informação alguma. Essa dificuldade que a família está enfrentando, porque não sabe de fato o que aconteceu. A última informação, eles receberam da própria Andresa, que pedia socorro, pedia para que não fosse entubada. Eu já estou dentro da casa da Andresa, uma casa que foi toda preparada para a chegada da Helena Vitória, como está ali na parede, tudo rosa, tudo bonitinho. E aqui você vê uma mulher sofrendo, angustiada, sem ter notícia, porque foi um momento muito esperado por essa família, né? Da Andresa voltar com a Helena Vitória nos braços. Então, o que acontece? Quando a Andresa chegou no hospital, que tinha rompido a bolsa dela, não é isso? E aí, chegando lá, mandaram ela voltar, Márcia? Mandaram ela voltar, que não estava na hora ainda, que ela só estava com dois dedos de dilatação, que ela poderia suportar mais um pouco em casa. E assim que a gente chegou, com pouco tempo, ela começou a sentir forte dores, perder mais líquido, e convulsionar, uma convulsão, assim, atrás de a outra. E chegando no hospital, mais uma convulsão, foi aí que eles resolveram ficar com ela, viram que o caso realmente era muito grave. Aí começou, gente, um grande dilema para essa família. Porque depois que a Andresa foi internada, muitas expectativas foram criadas para essa família, só que nenhuma informação, nenhuma notícia. Em conversa, pelo WhatsApp, com a mãe, né, a Andresa fala, mãe, me ajuda. E aí foi quando ela mandou um áudio, falando que não queria ser entubada. Ô mãe, não quero entubar ou não, não sei isso. Ela dizia para você que ela estava sentindo dor, que ela estava dopada, o que ela falava, Márcia? Mãe, socorro, eles querem me entubar. Eu não estou com coronavírus, eu quero minha filha. Me socorre, por favor, mãe, me socorre. Aí depois perdi totalmente o contato com ela. Desde então, a gente liga lá, eles falam, liga depois. Liga tal hora, liga duas horas, liga três horas. A gente liga, eles não passam nenhuma informação para nós, falam que o médico não falou nada, que provavelmente está tudo bem, tudo bem. Vocês nem sabem se a Helena Vitória já veio ao mundo? Não, não sabemos. Ontem a gente ligou, pediram para ligar nove horas da noite, a gente ligou e elas falaram que a neném tinha nascido, que a Andresa estava bem, que a Helena Vitória estava bem. Todo mundo vibrou, todo mundo chorou junto, né? Agradecemos a Deus em primeiro lugar. Só que depois, pediram para a gente ligar novamente às 11 horas da noite para saber mais notícia dela. Quando a gente ligou, não era a minha Andresa, era a outra Andresa. E se fosse um óbito, como é que a gente já estava agora? Se a primeira notícia fosse um óbito. Então, para você ter uma ideia, essa família está sem notícia, sem informação, e quando tiveram uma suposta notícia, não era, estava errado. Não era a informação da Andresa, filha da dona Márcia. Márcia, coração na mão, porque a pior angústia, eu acredito, para uma mãe, é não ter informação, é não saber de fato o que está acontecendo. Se a filha está bem, se não está, se sua neta nasceu. É muito sofrimento, né? Eu estou há dois dias, quase três dias sem comer, sem dormir. Pelo amor de Deus, eu só quero notícia da minha filha, eu quero a Andresa viva e a minha fileta, Helena. Esse choro que vocês estão vendo é um pedido de socorro. É um pedido de socorro, né, Márcia? Que pelo menos a informação chegue. Sim. Você quer saber o que está acontecendo com a sua filha? Eu quero saber de fato o que está acontecendo com ela, porque eles não me dão notícia nenhuma, não deixam a gente ir. Só quer que a gente liga lá, a gente liga. Não é agora, é depois, liga depois, liga uma hora, liga três horas. E essa angústia só está aumentando. Fora as faltas de informação errada, dizendo que o neném estava bem, a mãe está bem, e que já nasceu, e que a gente vibra aqui. Quando a gente liga novamente, não nasceu, ainda está no pré-parto, ainda está na UTI, a gente não sabe mais nem para onde ir, nem para onde vir, a gente está desesperada. Há três dias, a Andresa, grávida de nove meses, da primeira filha, deu entrada aqui no Hospital de Maternidade, Vila Nova Cachoeirinha. Ela veio acompanhada do namorado e da mãe. A família não pode visitar, não pode acompanhar, por conta da pandemia. O problema é que a família, mesmo vindo aqui pessoalmente, nem informação, a família está conseguindo ter. Porque a Andresa, que acreditava que estava chegando o momento mais esperado, que era a chegada da primeira filha, acabou sendo algo de muita angústia para a família. Ela está lá dentro. Família não sabe o que aconteceu. Família não sabe o que está acontecendo. Família não sabe como se encontra nesse momento a Andresa e a filha. Não sabe nem, a Márcia não sabe nem se a neta nasceu. E é por isso que ela está aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, nós já estamos aqui na frente do hospital. Não vou me aproximar muito, a Márcia, a gente continua mantendo a distância. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou também, assim como a família está fazendo direto, eu vou ligar aqui para o hospital em busca de informação. Primeiro nós vamos tentar essa informação pelo telefone. A gente está acompanhando a Márcia, que é mãe da Andresa, que deu entrada no domingo. O nome dela é Andresa Henrique de Souza, de 20 anos. Ela deu entrada para ter bebê. E desde domingo a família não está tendo notícia. Você pode nos dar alguma informação de como ela está, se ela teve bebê, ela está bem? Acabou de descer um boletim médico, que ela estava na UTI e ela desceu para o pré-parto. Ela está em caminhamento agora para poder ter eleito. Nesse momento? Ela está aqui para a gente, né? Ela foi conduzida para o trabalho de parto. E mãe da Andresa está bem. Tá certo. A informação é essa? Desde domingo é a mesma informação? É a mesma informação. Essa que ela passou para mim? É essa mesma. Que ela está entrando em trabalho de parto, está no pré-parto. Quando a gente liga novamente, ela ainda está na UTI. Não é verdade. Eu não acredito mais. Por que a doutora não desce? Não desce para falar comigo. Por quê? E eu vou fazer o seguinte. Eu acredito que a gente não vai poder subir com a câmera. Eu vou subir lá com você até a recepção, porque a gente não vai poder realmente entrar no hospital, mas eu vou atrás dessa informação. Eles queriam, era apenas uma informação. E agora eu entendo por que essa família está tendo dificuldade. que nós da imprensa, que ficamos, eu fiquei lá dentro esperando, fiquei lá na frente da recepção. Eles me pediram 10 minutos, esperei. Depois me pediram mais um pouco de tempo, eu esperei. E agora a assessora retornou dizendo que a resposta eles vão encaminhar por nota. E eu disse para ela, o mais importante não é a resposta para a gente, é a resposta para essa mãe que está desesperada, que está aflita e que está sentindo que algo estranho está acontecendo. Resultado, a mãe continua aflita, a família continua desesperada, sem saber o que está acontecendo com a Andresa dentro do hospital e maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Isso não tem vergonha na cara, não? Não, bando de gente está lá para trabalhar e não presta sequer para prestar uma informação para uma mãe, para levantar o bumbum da cadeira que fica esquentando aí nesse frio e ver o que está acontecendo com essa jovem. Hein? Tem que criar vergonha na cara, sabe? A Secretaria Municipal da Saúde disse que a Andresa foi hoje internada no setor de pré-parto para indução de trabalho de parto e que a família foi informada sobre o quadro dela por meio de boletins médicos em três oportunidades. Tem que tratar a vida humana com mais carinho, tratar as pessoas com mais carinho, sabe? Colocar gente aí dentro que tem vontade para poder informar a mãe, informar a família. Isso é o mínimo que se faz, o mínimo, o mínimo.